A questão número 22 é uma questão que fala sobre misturas de combustíveis, tipo de questão manjada, né? A questão de misturas você tem que conhecer. Olha só, ele falou que até uma determinada data o combustível que era vendido nos postos de gasolina era uma mistura de uma parte de etanol, que é o álcool, né? Uma parte de etanol e três partes de gasolina. Então, vamos colocar, vamos chamar de mistura 1, tá? Essa mistura 1, ela tinha uma parte de etanol para três partes de gasolina. Então, vamos colocar aqui. É um quarto de etanol e três partes. Seria o que? Três quartos, né? Três quartos de gasolina. Claro, se você pegar, por exemplo, um litro, você tem um quarto de litro de etanol misturado com três quartos de litro de gasolina. Era assim. Depois de uma certa data, passou a ser diferente essa composição aí dessa mistura. Ó, depois dessa data, o combustível passou a ter uma mistura diferente. São quatro partes de álcool para nove partes de gasolina. quatro e nove, né? Quatro, quatro, quatro quanto? Bom, você ia colocar aqui, é quatro trezeavos, né? Quatro trezeavos, que é a soma das quantidades, né? São quatro partes de álcool para nove partes de gasolina. Um total de treze partes. Dessas treze partes, quatro são de álcool e nove partes são de gasolina. de um total de treze. Então, se você considerar a quantidade de álcool, é quatro trezeavos. Então, você vai ter quatro trezeavos de etanol e você vai ter nove trezeavos de gasolina. Olha, é um problema de fração, gente. Então, se você imaginar um litro, essa é a quantidade de álcool ou etanol, que vai ter na mistura, um quarto de litro. E aqui, a quantidade de gasolina, três quartos de litro. Agora, a segunda mistura passou a ser diferente. Se você considerar um litro desse combustível, você vai ter quatro partes de álcool para nove partes de gasolina. Então, quatro trezeavos de álcool e nove trezeavos de gasolina. Então, vamos pegar quantidades iguais, né? Um litro aqui e um litro aqui. Então, eu, se eu somar essas duas misturas, eu vou ter dois litros. E nesses dois litros, eu tenho esse total aqui de etanol e esse total de gasolina. Então, olha só. A nova mistura... Quer dizer, nova mistura é isso aqui, mas a gente, na verdade, está considerando outra coisa. A soma da mistura velha com a mistura nova, né? Na verdade, não é nova mistura. Vamos fazer aqui a mistura... A mistura soma, pronto. Eu somei um litro do combustível antigo com um litro do combustível novo. Então, eu vou ter um total de dois litros. Qual é a quantidade de álcool? É a soma dessas duas frações aqui. É um quarto de litro de álcool e aqui você vai ter quatro trezeavos de litro do álcool. Então, vamos colocar aqui etanol, que é o álcool. Eu vou ter uma quantidade igual a um quarto de litro mais quatro trezeavos de litro. A soma dessas frações. Então, é essa fração aqui de litro, né? Então, quanto é que vai dar isso aqui? Para poder somar isso, eu vou ter que colocar ambos com o mesmo denominador. Então, aqui vai por treze e aqui vai por quatro. Quanto é que vai dar isso? Treze mais dezesseis. Treze mais dezesseis sobre quatro vezes treze, que é cinquenta e dois. Então, isso aqui vai dar vinte e nove sobre cinquenta e dois do litro, né? Claro, eu peguei um litro aqui e um litro aqui e vi as frações correspondentes e somei. Então, a quantidade de etanol é vinte e nove cinquenta e dois avos de litro. Isso dá o quê? Mais de meio litro, né? Bom, e a quantidade de gasolina? Eu somo as quantidades de gasolina dessas duas misturas. Então, eu vou somar três quartos de litro de gasolina. Vou somar isso aqui com nove trezeavos de litro de gasolina. Quanto é que vai dar isso aqui? Aqui eu também tenho que reduzir ambas ao mesmo denominador, né? Então, aqui vai por treze e aqui vai por quatro. Quanto é que vai dar isso? Treze vezes três, que é trinta e nove. E aqui nove vezes quatro, que é trinta e seis. Tudo isso sobre quatro vezes treze, que é cinquenta e dois. Ou seja, isso aqui vai dar trinta e nove mais trinta e seis. Isso vai dar setenta e cinco cinquenta e dois avos de litro. Então, na mistura do combustível velho com o combustível novo, eu vou ter essa quantidade aqui de etanol e essa quantidade aqui de gasolina. O problema é que é saber, Juntando-se volumes iguais, eu coloquei volumes iguais, botei um litro de cada. Juntando-se volumes iguais dos dois combustíveis, a nova relação entre etanol e gasolina, nesta ordem, a relação, quer dizer, isso dividido por isso. Quanto é que vai dar isso? Eu vou dividir vinte e nove sobre cinquenta e dois, que é a quantidade de etanol na mistura. Eu vou dividir por essa outra quantidade, que é setenta e cinco sobre cinquenta e dois. Pronto. Quanto é que vai dar isso aqui? Moleza? Isso aqui vai cortar os cinquenta e dois, né? Vai ficar vinte e nove sobre setenta e cinco. Vinte e nove sobre setenta e cinco. Então, essa vai ser a nova proporção entre etanol e gasolina nessa mistura doida aqui. Uma quantidade do velho igual a quantidade do novo. Vinte e nove sobre setenta e cinco. Olha aqui. Vinte e nove sobre setenta e cinco. Resposta correta. Letra C de Charlie. Vinte e nove sobre setenta e cinco. 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 Obrigado.